Música Melhorar o tráfego da cidade que está inchado e engessado. A Prefeitura de Lajado coloca em ação um plano para atrair as pessoas a usarem ônibus e passa a oferecer a partir de hoje micro-ônibus com itinerários seletivos. O passageiro escolhe onde quer descer. A apresentação dos veículos ocorreu em frente à Prefeitura. A Prefeita Carmen Regina Cardoso destacou a importância dos novos serviços, ressaltando que Lajado exigiu um novo modelo de transporte público que atendesse aos interesses da comunidade. A mudança será gradativa e com o passar do tempo, as pessoas vão perceber as vantagens em utilizar este novo serviço, disse ela. Os itinerários serão realizados pelas empresas Ereno Der e Scherer, que vão cobrar R$ 3,00 pela passagem. A Praça do Papai Noel, que vira ponto turístico em dezembro, vai receber melhorias para usuários especiais. A Prefeita Carmen Regina Cardoso assinou com a construtora Diamond termo de adoção. A praça, que fica no bairro americano, tem o nome oficial de João Zarte Sobrinho, mas em função da decoração que recebe dos moradores em fim de ano, se transformou no recanto do Noel. Agora o local vai ter rampas de acesso e brinquedos especiais para cadeirantes. As obras devem ficar prontas até o fim do ano. Um projeto da Secretaria de Cultura e Turismo de Lajado vai preservar as edificações históricas. O secretário Gerson Teixeira disse que a proposta é manter a memória da cidade. O projeto dará benefícios de imóveis que estão incluídos na área de interesse cultural e histórico da cidade. Tudo para que eles possam manter os prédios e suas fachadas originais. O presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos, fala hoje sobre o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária. Suasa, confira. Criado ainda na década de 90, somente agora o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária vai possibilitar o livre comércio de produtos agrícolas entre os municípios do Estado e do país. O Suasa tem como objetivo normalizar a qualidade dos produtos agrícolas para que a inspeção sanitária siga os mesmos parâmetros de qualidade com as condições iguais nos mais diversos produtos produzidos em qualquer município do país. Espera-se que em fins de agosto o sistema possa já estar implantado. A partir de então, cada município deve criar seus instrumentos de fiscalização que garantam a qualidade exigida pelo Ministério da Agricultura. Hoje existem muitas indústrias municipais em plena condição de comercializar seus produtos dentro das exigências legais que a nova legislação está a exigir. A medida está trazendo uma solução que há mais de duas décadas vem sendo esperada por um grande número de empresas obrigadas à venda somente em seus municípios, embora toda a fiscalização exigida para tanto. É mais uma atitude agradável tomada pela presidente Dilma. Obrigado pela atenção. É contigo, Pita. Obrigada, seu Osvaldo. O Informativo Notícias termina aqui. Fique agora com o Encontro com o Esporte. O Encontro com 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 o Na luta contra as drogas, você e sua empresa também podem ajudar. Meu nome é Petronila e seja você também um voluntário. Estenda sua mão para uma lajeada sem drogas. Ligue 398-212-60 e junte-se a nós. Já que o seu tempo vale ouro, dedique-o a uma causa nobre. Uma campanha afora onde enfrentamento a drogadição, com o apoio deste veículo. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara, quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovale. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade.